E agora canto em português Todas as deuses que encontro por aqui Fazem-me acordar E eu agradeço o meu coração Ele agradece a batida Que bem o dia e a noite é E tudo fez de mim O que eu quero Sou verdadeiro E eu espero Pra todo ser que é vivo Eu quero viver e dar o meu abrigo Diablo Pra todos os deuses que eu acredito Diablo Oi, sou mãe, o meu grito Diablo Pra todos os deuses que eu acredito Diablo Oi, sou mãe, o meu grito Sou apenas um sofrido Nesta vida que já correu perigo Agora com consciência O meu sentimento, ele é brisa E eu quero espelhar Boa energia em cantar Não interessa um cão, um gato Um leão, um ser humano Tudo é um papo Tudo vem da mesma fruta Tudo come e tudo cagá Então vamos embora A união fez a força Oh, vamos embora Oh, alegria do ar E o que eu quero é espalhar A minha energia se eu não conseguir então Esta vida porque serve e será Se eu não for capaz de amar Meu coração não consegue aguentar E todo o segundo que eu consigo acordar Eu agradeço a todos os deuses Deuses que são Diablo 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 Pra todos os deuses Diablo Oi, sou o meu credo Diablo Diablo Pra todos os deuses Diablo Oi, sou o meu credo Diablo Pra todos os deuses Diablo Oi, sou o meu credo Não sou ninguém Eu não quero ser Eu quero ser apenas um braço Um braço inteiro Que a vida faz-me crer Que o amor existe Que eu tenho que acreditar e viver Diablo Diablo Que a vida faz-me crer Que a vida faz-me crer Que a vida faz-me crer Eu não quero ser Porque a vida faz-me crer Que pode ser Eu possoYO Que a vida faz-me crer Que a vida faz-me crer Eu quero ter Você ein